Fala aí pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo, galera, mais um vídeo pra vocês Essa vez aqui estamos no Zulinha, galera, vem novo de Zula Dessa vez estamos com a Aug A3, galera Que é uma arminha marota, galera, a Aug Zera Primeira vez que eu já vi a Aug aqui Já começamos com um HS bola da mente Fazer um peitado aqui Mais uma peitada na violenta E vamos que vamos, galera, de Aug Zera aqui no Zula, galera Estamos testando de Aug, comprei ela aqui por um dia Pra gente testar aqui Nossa senhora, como vocês podem ver, galera Com a mira padrão da Aug, eu não consegui pegar Nenhuma mira pra ela E eu abri um baralho e peguei só uma skinzinha E um adesivo que vocês estão vendo aqui Esse adesivo de macaco aqui E essa skin versus do que não é bem zoada Mas vamos que vamos Eu não vejo muito a galera jogando de AUG no jogo Eu não sei se ela é tão nova assim no jogo Se ela lançou há pouco tempo Mas eu não vejo muito a galera jogando de AUG Porque ela não tem um dano tão bom E um recoi tão da hora quanto a N468 Porque ela tem um dano cabuloso Mas vamos que vamos aqui de AUG Vamos ver se vale a pena comprar ela Se ela é uma arma boa E não está sendo utilizada Mas vamos lá Cadê os caras Olha a rajada de Olen Olha a rajada de Olen Tem mais um safado ali Não estou achando quase ninguém Os caras estão na base Tem um cara aqui Sumiu já o vagabundo Vamos lá galera Vamos lá galerinha Vamos ficar a mirada aqui O cara vai aparecer ali o safado Apareceu Tomou uma rajada violenta de AUG E toma né Mais um aqui Seria AUG Para nós já E falecemos Vamos que vamos Lembrando que Azulinha Jogo gratuito Jogo da X-Float Jogo gratuitamente Quem não conhece o jogo É só baixar e jogar O jogo é uma delícia E vamos que vamos Vamos aqui no Azulinha Com nossa mira Que patrãozinha De AUG De AUG Tem um cara de Snipe aqui Ah mano O cara com uma rajadex Não morreu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos Cara talvez Se você pegar um silenciador maroto Para essa AUG Pegar uma mira bacana Uma Red Dot Pegar uma E melhorar ela Tipo para mais 3 Talvez ela fique uma arma Porrita Talvez ela fique uma arma Uma peseira Porque tipo Eu não estou achando ela Tão ruim assim A AUG é boa Faltou só investir Faltou só investir uma mira Investir uma mira Melhorar mais ela Talvez ela fique Tão boa Quanto a M468 Né mano Safadão aqui Safadão aqui Ah Cara de 12 mano Caralho Cusão Quem é que joga 12 Quem é que joga Deathmatch 12 mano Esse cara aí Olha o cara mano O cara joga Deathmatch 12 Cera mano Morre Caceta Meu Deus Nossa Véi Trem Nossa Mano Olha o HP do cara Véi Esse M468 é matado Mano Uma rajada já ali O recoil dela Eu não achei tão alto Assim o recoil da AUG Véi Eu acho que a da M4 É mais alto Mano Eu acho Véi Não tenho certeza O cara pegando minha AUG lá O cara pegou minha AUG Zera mano Eu acho que depois eu vou gravar um vídeo de dozeira Mano O que que essa 12 Que esse cara tá Véi Uma AUG Zona aqui Esquizando a dela Aqui OP Tem um sniper aqui Mano Faleceu Faleceu Mais um aqui Não tem não Sempre tem um sniper aqui Mano O cara deve ser Safado Asso O cara Foi o mesmo cara que eu matei Já vem atirando Vagabundo Mano O cara já vem atirando Clã Vamos lá Vamos lá Clã Cara Agora que eu reparei Que é 200 kills Mano Então É kill pra caramba Véi Dizia que era 100 kills Em padrão É não O cara Rostando a minha base Aqui Olha o safado Mais um aqui Olha A AUG é boa Não é um build A AUG é boa Dá pra entrar Competitivo A AUG Nossa Errei tudo No cara de costa Mano As vezes dá um lagzinho Eu não sei se você sabe Pra mim aqui Mas eu acho que é porque Eu tô gravando Que dá esses lagzinho No action Quando eu tô jogando Não dá esses lag não As vezes você tá atirando No cara E começa a dar um lag Na cabeça Pra não ter escapatória Já fizemos 100 kills Falta só mais 100 Mais um aqui Só na cabeça Galera Só na cabeça Mano Vamos ruxar por aqui Vou pegar um cara De costa Aqui Ó Pacosa Na cabeça Mais um Mais um aqui Olha a AUG Fazer um sucesso Em clã Olha a AUG Serial killer Ai 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 Minhas costas Ah mano A facada Nas costas do moleque Tá OP Meio da bunda Cadê? 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 Ninguém manu Ninguém manu Quando eu acho É doido Uma vez Atirando em mim Mano Vamos lá Vamos que vamos Falta poucos kills Aí Falta só 70 kills Aí né mano oitenta a foto velho como é que tava do meu lado nem mas não entendi não entendi não entendi ai ai matei um ainda cara que é os caras que pegar em algo e mano eu sou louco velho cara é minha óbvia opelha ai faleceu 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 vamos lá nossa senhora uma baleta em uma baleta naquele ensinagem maldito que tava ali mano Wanra vem cada pelas costas aqui eu tenho um tapado pelas costas ai vai luz no val o tapado cara essa viria aqui não é tão ruim não mano mas uma reddots seria uma opa né véi tipo aquela vida que eu tenho na minha M468 ligada aquela mina é muito opa vai vir cara aqui ó Nossa, só ragei, mano Só ragei o cara de assistência Ah, mano Eu tiro a vida, parece macabundo, mano Como que vamos, clã? Solta 50 aqui, o falta pra nós acabar aí a partida, velho Eu achei que seria mais rápido, mas Nossa senhora, mano Olha o cara de alvo e mais dois aí Boladamente Dá um play pra cara dele lá Cadê, 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 cadê Cadê os caras, mano? Cadê os caras, clã? Quero kill, quero kill, quero kill Vou puxar aqui na base dos caras, mano Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, cadê? Nossa, ninguém, mano, sacanagem isso aí, mano Ó, ó, o vizinho aqui Foda aqui, ó Nossa senhora Tomei uma dosada nas costas, mano Ó, o cara tá de 12, mano, ó Levou mais um lá O moleque tá de 12, né, velho Eu acho que vou jogar uma DM de 12 depois, velho Mas eu acho que vai dar muito ruim, né Ah, levei dois ainda Eu quero jogar uma DM de 12, velho Eu quero nem... Só de... Curta distância, mano Tá bom, WTF, mano Caralho, nossa base, time Aí não dá, mano Aí é ban Cadê, cadê, cadê? Ô, o cara aqui, ó, safado, mano Snapzinha ali, ó Nossa, não morreu Tá rajado, tá rajado É um cara de 12, né, fazendo uma festa Caralho, morre, capeta Esse moleque não morre, mano Ah, ainda vou morrer pro cara, velho Meu Deus Meu Deus 20 killzinhos, clã Vamos lá, vamos lá, vamos lá, clã Tá lindo, safado, ó Morreu na caminhada Hs maroto na cabeça Pra não ter escapatória, né, clã Não ter escapatória Ficar mirado aqui no peixe do maroto O cara vai vir ali Tá bom, rajadão, hein É rajadão, é rajadão na tela Tem um cara aqui em cima Vai pular aqui, ó Vai pular aqui, ó Pulou ali, ó Ah, ainda matei, velho Ainda matei, safado, clã Vamos aqui, vamos, clã Vamos aqui, vamos Cadê, cadê? Nossa senhora, hein KS pulante, mais um ali, ó Vai voltar, vai voltar, volta Volta, safado, voltou Voltou e faleceu Último kill, último kill é nosso, hein Último killzinho Último killzinho Ah, acabou, clã Ó, tem uns 30 kills aí Já mais 30 kills E é nóis Galera, gostei muito da Aug, velho Acho que vale a pena você comprar, velho Se você for investir nela, tá ligado? Se você for tentar pegar uma mira pra ela Tentar melhorar a Aug Ela é... Não, não é ruim não, velho É OP, galera Então é isso, galera Espero que você goste do vídeo Se você gostou, já sabe Deixe seu like Fortalece muito aquele seu like no vídeo Clã, ajuda bastante Então deixe o like É nóis, tamo junto Aug, que dizer É nóis, valeu Fala, um abraço Até o próximo vídeo E fui É nóis, tamo junto